A Polícia Federal do Mato Grosso vai receber a ajuda da Força Nacional de Segurança para garantir a segurança na retirada das famílias de não índios de uma reserva indígena da região. O reforço vai durar 120 dias. Também nesta quinta-feira foi ampliada a atuação da Força Nacional em mais quatro estados da Amazônia Legal. Com isso, os homens da Força passam a atuar no Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão.